Abriga, amor! Sucesso! Momento, chão, filho Falando de amor Chega em casa três e meia da manhã O que que eu vou falar pra minha esposa? Era mesmo, amor? Esses vezes que um dia eu ia caçar Uau! Cansar de tá aí, cara, só te esperar Mas você não tem ouvido, sim Se quer, ligou pra ela, sou Eu sou mão viva, hein? Saindo com seus amigos sem realizar Chegando em tarde, cara, se traz provocar E mesmo assim eu fui Uma sosa fiel, fiel pra quem? Saber que tem outra em meu lugar Eu sabe de tudo, velho, me contar Olha essa fonte aqui Porque não se explicou Quem é em rumo do show? Você tá certa, hein? Eu sou um ouvido, hein? Original Mas pense o pouco não tem nada a ver Meu filme obsessivo é medo de te perder Não me toca Não me toca Não quero saber de beijo Vai, Maria! Não me toca Não quero mais saber de abraço Não me toca Não quero mais saber do seu amor É Lâmina, é Londres Não me toca Não quero saber de beijo Não me toca 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 Eu quero mais saber do seu amor Canto do chope, frazão Chama, chama O solo original Romeu do chope, Romeu do chope Romeu do chope, Romeu do chope No teclado O fera dos teclados, dos teclados Você disse que eu ia dançar Dançar, lhe dar e garçar, te esperar Mas você não tem ouvidos, hein Se quer e vou, pra mim Com seus amigos sem me avisar Chegando em casa de casas pra me provocar E mesmo assim eu fui Mas você já fiel, fiel Preguei essa pele Que eu vou trair meu lugar Sabem de tudo, velho, me conta Olha essa foto aqui Não queira se explicar E aí? Mas eu prometo, vou tentar mudar Só tentar Há só as chances Minha vida se resume a você Vou no pecação, Mauri! Não me toca, não quero saber de mim Eu quero mais saber de abraço Eu quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não me toca, não quero mais saber de abraço Eu quero mais saber do seu amor O rio do chope Falando de amor Ao vivo aqui no conto do chope O nome de Gafá, macanete Estourou, bebê Me toca, toca Não me toca Arrasou, arrasou Homem do chão Falando de amor O rio do chão E pronto, bora Deixa que ele chuta Deixa O pé dos teclados Sem ação que acabou, acabou Só agora que começou Vem, vem, vem Eu tô querendo o seu amor Vem, vem, 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 eu tô querendo o seu amor Se você querendo o seu amor Bem, demorou, rolou, falo sério Agora vai Quero, 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 oh, quero Ao vivo no canto do show, vi Se você me ama, ao vivo Que não dê de volta, é a letra Quero, oh, 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 oh O Wilson Sousa, briga, tu canta, briga Canta, briga, briga, chua, chua Dos corações apaixonados Homem do show, bebê Hum, cara dos teclados Homem do que gira, rapaz Ao vivo Sucesso pra tocar seu coração, bebê Homem do show, homem do show Sem essa dica, boca, por Se agora que começou Vem comigo Vem, é que eu tô, que tô Eu tô querendo seu amor Mal até a bola, meu pai É que delícia vai, meu pai Vem que eu quero mais É mais O seu amor, meu amor Eu quero dar um tempo O meu amor Eu quero amor, amor Cantar pro meu coração O seu amor, meu amor Eu quero dar no tempo não Eu quero amor, amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Você tá querendo e também tô demorando Passar no sério Quero, quero, quero amor Se você me ama, não me engane, demorou Passar no sério Quero, quero amor Receba a roda do show Xa-la-la-la Ouvir Passar no gostoso Quero, quero amor Volta, bebê Arrocha Eu poderia te enganar Me encher Me encher Me encher E na verdade Eu vim voar Te amar Vem te Vim voar Me encher Me encher Me encher Não fui só Que você tá me querendo Volta, vai Volta, volta atrás Só precisa estar Os amores precisam Vem O cara, você é claro Valor, meu amor Tá tudo choque Salto Arrasta igual veste, meu Brasil E assim Eu poderia te mandar Mentir Desde que eu esqueci Vai Mas a verdade é pelo ar Sonhar Desde que eu vou dar Chama E perdão Não fui só Errer Esse é meu último pedido Volta a mim já sim Eu só Já no meio Não vai doer Volta comigo não Volta, volta Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta Volta, volta Atrás A nossa felicidade Volta, volta Volta, volta Volta, volta Atrás A nossa felicidade Nos amamos Você sabe É Que vai lá Volta, volta Quando tudo chove Acabou, sempre Deixa eu dançar Uma rocha mais e mais Feche, meu Brasil Romildo Show Ao vivo, aquilo que a gente ouve Sensação Romildo Show O filme triste e chorou Viu as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste e chorou Viu as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Romildo Show Pra você se apaixonar Me liga e me ama Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Tanta solidão Quanto se foi levou A minha mão Por que não volta em trás Meu amor Como no filme triste e chorou Me liga e diz que ainda me ama Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão Não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi levou Tanta solidão Não aguento mais Tanta solidão Tanta solidão Eu tirei e tomo meu amor Eu pra você Eu fui só um amante Agora que o seu goleiro E você vem me pede uma chance Tirei dando o meu amor Eu fui só um bruxo Abro o seu lance E você vem me pede uma chance É o fim Você morreu pra mim Acabou Eu fui só um bruxo Ao fim Você morreu pra mim Acabou Eu fui só um bruxo 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 É você, é você, é você, é você.